No Instagram da Prefeitura é tudo bonito. Aqui é a obra da Escola Ieda de Oliveira. Tudo abandonado aqui, tudo parado. A obra totalmente abandonada aqui. A empresa que estava fazendo o serviço aqui foi embora. Tudo fechado, só o mato aqui, tomando de conta de tudo. É o seu dinheiro público, contribuinte. Seu dinheiro aqui, jogado fora. As nossas crianças tendo que estudar longe, escola alugada. Enquanto a obra está aqui, parada. Cadê o vereador Luciano Marinho, que diz que luta pelo povo, que não vem brigar por isso aqui? Isso aqui é dever do vereador cobrar isso aqui, fiscalizar e cobrar da Prefeitura essa obra. Mas o senhor não é seu Luciano Marinho. Agora se afiliou-se ao prefeito, é lógico que o senhor não vai cobrar do seu amigo. A população é que tem que tomar vergonha na cara e cobrar dos políticos isso aqui. Tudo parado aqui a obra. Aqui a obra da Escola Ieda de Oliveira. Tudo parado aqui, jogado as traças. Obra totalmente abandonada aqui. Daqui a pouco vai virar uma Praça da Juventude e da Vida, né? Que agora virou assentamento de sem teto lá. Vamos cobrar, pessoal. Vamos cobrar da Prefeitura isso aqui, ó. Cadê a Semed? Jumbo Grosso, o jornalismo coragem.